Olá meninas e meninas, hoje eu tô aqui pra gravar a tag 100 perguntas que ninguém pergunta E a minha mãe também fez essa tag lá no Penteado para Meninas Se você quiser ver, tá lá E é muito legal essa tag, então vamos começar com as perguntas Tem 100 perguntas, vamos lá Oi meninas, olha eu vou ler pra Bel, eu vou ler bem rapidinho, tá Bel? Pra não ficar muito grande 1. Você dorme com as portas do seu armário abertas ou fechadas? Tanto faz, mas eu dormo com elas fechadas Você leva embora os shampoos e condicionadores dos hotéis? Sim 3. Você dorme com seu entredom dobrado para dentro ou para fora? Tanto faz 4. Você já roubou uma placa na rua? Nunca 5. Você gosta de usar post-it? Gosto 6. Você corta cupons, mas depois nunca usa? Aqui no Brasil não tem muito isso 7. Você prefere ser atacado por um urso ou enxame de abelhas? Um urso Por que Bel? Porque a gente morre mais rápido A abelha morre, a empique, a gente vai para o hospital e morre 8. Você tem sardes? Não 9. Você sempre sorri para fotos? Sim 10. Qual é a sua maior neura? 10. Você tem medo de alivar? 11. Você já contou os seus passos enquanto você andava? 11. Você já fez xixi na floresta? Na rua, né? Floresta 11. Fala a verdade, Bel? 11. Eu tinha dois anos só 11. Como foi? Conta para o pessoal, para as meninas e meninos 11. Eu estava com minha avó e com minha tia 11. Elas já fizeram um desafio aqui no canal 11. Vocês procuram 11. E aí eu fiz xixi, porque me deu vontade 11. Eu não dava tempo de chegar em casa, né, Bel? É 11. Você já fez cocô na rua? Não 14. Você dança mesmo se não tiver música? Sim 15. Você mastiga suas canetas e lápis? Não 16. Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Hum... Você não mastiga suas canetas e lápis? Não Você mastiga tudo, Bel? Mentira Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Nina, papai e mamãe Qual é o tamanho da sua cama? É a cama de solteiro 18. Qual é a música da semana? Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer, vestir sem prezer, descuando 19. O que você acha de homens que usam rosa? Hum... Acho que cada um tem que usar o que gosta Mas todo mundo fala que rosa é de menina, né? Mas não tem muito isso, né, Bel? É Cor de menina e de menino É Não é a cor que define a pessoa Eu sei 20. Você ainda assiste desenhos animais? Só assisti 21. Qual é o filme que você menos gosta? Hum... O primeiro filme que eu vi, eu acho que é daquele sapo Qual é o nome daquele sapo? Verde Hum... Tá, bom, deixa eu falar o outro Não é... Não tem filme que eu não goste 22. Onde você enterraria um tesouro escondido? Na praia Você já teve algum? Não E na praia, todo mundo... Muita gente indo não podia achar, não? Ia ficar bem escondido? É... Eu ia enterrar bem fundo É... 23. O que você bebe com o jantar? Suco 24. No que você mergulha um nugget de frango? É... Um... Ketchup, se for, né? Mas eu nem mergulho Cheddar 25. Qual é a sua comida favorita? Hum... Macarrão 26. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Frozen, Frozen, Frozen 27. Uma pessoa que você beijou e que beijou você? Nina 28. Alguma vez você já foi escoteira? Não 29. Você pasaria nu em uma revista quando crescer? Não 30. Qual foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? Nunca escrevi carta no papel 31. Você pode trocar o óleo de um carro? Posso 32. Já obteve uma multa? Não, sou criança, gente 34. Tipo favorito de sanduíche? Queijo Com queijo 35. Qual é a melhor coisa para comer no café da manhã? Pãozinho Nescau Sucrinho 36. Qual é a sua hora para dormir? Não tenho hora. Um dia eu dormo aquela, outro dia eu dormo e outro, né? Não tenho hora. Mas é por umas 10, 9 horas. 37. Você é preguiçoso? Sou Mais ou menos 38. Quando criança, você ainda é criança, o que você se veste no dia das bruxas? De bruxa 39. Qual o seu signo astrológico chinês? Sei lá Quais idiomas você fala? Português e pretendo, quando eu entrar no quinto ano, fazer um curso de inglês para falar inglês fluente e fazer um intercâmbio. Oi, Nínia É... 41. Você tem alguma assinatura de revista? Já falou 40? Já É... 41, não 42. Quais são melhores? Levo ou Logs Lincoln? Eu... Lego, nem conheço hoje 43. Você é teimoso? Sou Muito, né, Bel? 44. Quem é melhor, Faustão ou Silvio Santos? Os dois estão de parabéns, ó 45. Você já assistiu alguma novela? Eu assisto chiquitita, carrossel É... 46. Você tem medo de altura? Hum... Tenho 47. Você canta no carro? Ah, não. O que eu não lembro tem mais 48. Você canta no chuveiro? Não 49. Você dança no carro? Não 50. Alguma vez você usou uma arma, Bel, para meninas? Não 51. A última vez que você tem... A Nínia tá rindo A Nínia tá rindo A Nínia tá rindo A Nínia... A Nínia... Ai, que tá engraçada o trabalho, tá? A Nínia... Tão rindo 51. A última vez que teve o retrato tirado foi no patógrafo É, sei lá. Poxa, no Jornal Globo, Bel. Ah, é mesmo. Foi quando a Bel saiu no Jornal, né, Bel? É. E o papógrafo veio aqui. Já viram? Foi o Léo, o papógrafo do Jornal Globo. É, Léo. 52, você acha que os musicais são legais? Sim. 53, Natal é estressante? Não, nem um pouco. 54, nunca comeu um... Pia, gente, eu nem sei falar isso. Não, a Bel nunca comeu. 55, tipo favorito de torta? É, morango. 56, o que você quer ser? O que você quer ser? É, apresentadora de TV. Bel para meninas. Bel para meninas. Bel para meninas. 57, você acredita em fantasmas? Não. 58, você já teve um sentimento de déjà vu? Não sei o que é isso, de déjà vu. Eu já te expliquei. Quando a gente tem aquela sensação de já ter passado por alguma coisa, uma intuição. Não. 59, toma uma vitamina diária? Não. 60, usa chinelos? Uso. 61, usa roupão de baio? 62, o que você usa para dormir? 62, o que você usa para dormir? É, pijama? É, 63, seu primeiro show. Estão batendo ali na porta. 63, o primeiro show? É, Anitta. 64, Walmart, Target ou Walmart? Walmart. Walmart lá dos Estados Unidos? 65, naipo adidas? As duas. 66, cheetos ou fritos? Cheetos. 67, os amendoins ou sementes de reação? Bonita. É, amendoim, eu não como nenhum dos dois, mas amendoim. 68, já ouviu falar do grupo, é, de três, como é que é? Três B? Não. É, já teve aula de dança? Já, balé. 70, existe uma profissão que você imagine fazer no seu futuro? É, apresentadora de programa de TV. 71, você consegue encolar sua língua? 72, já ganhou um concurso de solentração? Não. 73, já chorou porque estava feliz? Não, porque é um menino, não tem não. Possui algum disco de vinil? A mamãe, sim. E uma vitrola? Não. A Bel é a vitrola, né? Tá. 76, já utilizou incenso? Utiliza incenso regularmente? Eu sou criança, não estou com a ideia de usar isso não. Ela nem sabe o que é. O que é? É aquele palitinho que tem ali na varanda, que acende e fica um cheirinho na casa. Não. Eu pensei que era coisa de apagar incêndio. Incenso. Já se apaixonou? Não. Me apaixonei pela Nina. Ih, que lindo, Nina. É, 78, quem você gostaria de ver em um show? Qual foi, 79? Qual foi o último show que você viu? É, Anitta. Prepara que agora é hora dos shows poderosos. Vamos continuar. Oi, Penta. Chá quente ou chá frio? Não, estou com chá. 81, chá ou café? É, ó, meninas, eu não tomo chá nem café. Mas vamos escolher alguma para ter feito café. 82, açúcar ou adoçante? A Nina também quer responder essa tag, porque ela não para de falar. Você quer? Você quer? A minha quer? É, 83, você sabe nadar bem? Sim. 84, você consegue prender a respiração sem segurar seu nariz? 85, você é paciente? Sou. Não. 86, DJ ou banda em um casamento? Banda. 1, 2, 3, 4. 87, já ganhou um concurso? Sim. É, do dia das mães no shopping, a gente fazia um desenho da mãe e aí eu ganhei. E aí, ciazinha também na escola e o concurso do vídeo, lembra? Aham. É, 88, você já fez alguma cirurgia plástica? Não. 89, ela pulou essa no meu, meninas? Eu não respondi no meu, porque a Bel não fez essa pergunta para mim, ela pulou. Também agora não vai responder, vão ficar aí curiosas. 89, quais são as melhores azeitonas, pretas ou verdes? Nem como a azeitona. 90, você faz tricô ou crochê? Não faço nenhum dos dois, mas eu não faço. 91, o melhor lugar para uma lareira? Neném Bonita. É, o lugar lá que ele bebe, não sei. 92, você já viajou para fora do seu país? Muitas vezes. 93, que lugares pretende conhecer? Paris, França. Muitos lugares, todo mundo. 94, qual era a sua matéria preferida no ensino médio? A Sabel vai pular, qual é a sua matéria favorita, Sabel? Matemática. 95, vocês perdem até conseguir as coisas do seu jeito? Eu? Eu faço, mas consegui. 96, você tem filhos? Não. 97, você quer ter filhos? Sim. 98, qual é a sua matéria favorita? Hum, não tenho azul, rosa, rosa. No momento é azul, mas depois vai mudar. 99. Eu creio. Ah, você pode gostar de azul e menino não pode gostar de rosa, por quê? Não. Eu sou a minha cor de menino, a cor da Elsa. É a cor da Elsa. É a cor da Elsa. 99. Você sente falta de alguma coisa na sua infância? Eu sou, eu sou, não, criança. Também sou criança. Isso é a última pergunta. Vocês gostaram desse tag? Eu amei. Coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram. E façam aí na sua casa com sua mãe, seu tio, seu... De qualquer pessoa aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijinho doce com gostinho de morango e... Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Eu aqui, Babel. Oi, meu amor. Senta aqui no ladinho da Babel. Já anda bem. Ih, olha ela. Olha a Nina. Olha a Nina. Tchau, meninas.